A reforma legislativa no assunto parlamentares Fidelis Leite Magalhães, Ratoli Hirakne, a fim de reunião, o Conselho-Ministro remata. O Conselho-Ministro remata a discussão e depois o Conselho-Ministro desanálise, depois a prova, o documento que o Presidente da República pode solicitar ao russo o estado de emergência. O Conselho-Ministro remata a decisão do Conselho-Ministro, e hoje o Conselho-Ministro vai ser o Presidente da República. Fidelis Atutam, o Conselho-Ministro, a prova proposta ao seu ministro transporte de comunicação onde prepara o número de emergência para a Covid-19. Fidelis esclarece a banheira e a comunidade no Berretam sintoma para o morro se refere pelo contato do número IDA-IDA-CIA. Começa a banha, número de emergência para a Covid-19 se funciona. Número não é o marcatura mais não é. 1-1-9. IDA-IDA-CIA. O número de emergência para a relação com a Covid-19. A comunidade será a favor, IDA, número não usa se o anjira é emergência. A velha usa o dehalimar. O governo inunda ligações telefónicas no Betama e tem o mal que o senhor não precisa de uma resposta com o tempo que o senhor merece.